No cenário acelerado e frenético da vida moderna, encontrar paz interior e clareza mental pode parecer uma tarefa monumental. Estamos constantemente bombardeados com informações, preocupações e pressões do dia a dia que podem sobrecarregar nossas mentes. No entanto, há uma antiga sabedoria que pode nos guiar em nossa busca por tranquilidade e equilíbrio. Essa sabedoria é exemplificada de maneira sublime nas histórias em do jovem Iro e sua busca por esvaziar a mente. A seguir, mergulharemos nesta história inspiradora, extraindo lições valiosas que podem transformar nossa abordagem à vida e ao bem-estar mental. A Jornada de Iro Era uma vez, em uma pequena vila aninhada entre colinas ondulantes, um jovem chamado Iro. Conhecido em toda a vila por sua mente inquieta, Iro estava sempre pensando, analisando e se preocupando com o passado e o futuro. Seus pensamentos estavam constantemente em turbilhão e ele nunca conseguia encontrar paz. Certo dia, Iro ouviu falar de um renomado mestre Zen que vivia no topo de uma montanha distante. Diziam que esse mestre possuía o segredo para encontrar paz interior e tranquilidade. Intrigado, Iro decidiu embarcar em uma jornada para buscar a sabedoria do mestre Zen. Após dias de árdua viagem, Iro finalmente alcançou o topo da montanha, onde encontrou o mestre Zen sentado quietamente, com os olhos fechados em profunda meditação. Iro se aproximou do mestre e fez uma reverência respeitosa. Mestre disse Iro, venho em busca de sua orientação. Minha mente está inquieta e anseio por paz interior. Pode me ensinar a esvaziar minha mente? O mestre Zen abriu os olhos e olhou para Iro com um sorriso sereno. Esvaziar sua mente, você diz? Muito bem, eu vou te ensinar, respondeu ele. O mestre levou Iro a um pequeno pátio adornado com um belo jardim. No centro do pátio havia uma grande bacia de pedra cheia até a borda com água. Iro observou enquanto o mestre pegava uma concha e a mergulhava na bacia, enchendo-a com água. Ele então derramou a água em uma tigela menor, vazia. Agora, Iro disse o mestre, sua tarefa é esvaziar a bacia. Você deve transferir toda a água da bacia para a tigela menor sem derramar uma única gota. Iro olhou para a tarefa diante de si e se sentiu perplexo. Como poderia esvaziar toda a bacia de água em uma tigela tão pequena? Mesmo assim, ele aceitou o desafio e começou a retirar a água da bacia. Por horas, Iro diligentemente retirou e derramou a água, mas não importava o quanto ele tentasse, a bacia permanecia cheia de água. A frustração começou a tomar conta de seu coração e sua mente se tornou ainda mais inquieta. O mestre Zen observou a luta de Iro com um olhar compassivo. Ele se aproximou e gentilmente colocou a mão no ombro de Iro. Iro, meu querido aluno, disse o mestre suavemente, você está tentando tanto esvaziar a bacia, mas esqueceu o primeiro e mais crucial passo. Para esvaziar a bacia, você deve primeiro esvaziar sua mente. Iro olhou para o mestre, seus olhos cheios de confusão. Mestre, como faço para esvaziar minha mente? O mestre sorriu calorosamente. Deixe de lado suas preocupações, seus medos e seus apegos, disse ele. Concentre-se apenas na tarefa à sua frente. Esteja completamente presente neste momento e o resto seguirá. Iro respirou fundo e deixou de lado sua frustração. Ele parou de tentar tão arduamente esvaziar a bacia e, em vez disso, focou em cada concha de água, saboreando o som e a sensação de cada movimento. Gradualmente, ele entrou em um estado de fluxo, sua mente se tornando clara e seus movimentos se tornando sem esforço. Enquanto Iro esvaziava sua mente, algo milagroso aconteceu. A bacia parecia responder à sua nova tranquilidade. Com cada concha, a água fluía sem esforço para a tigela menor e a bacia gradualmente se esvaziava. Finalmente, Iro derramou a última gota de água na pequena tigela. Ele olhou para o mestre Zen com admiração e gratidão. Veja, Iro disse ao mestre, quando você esvazia sua mente, você permite que o universo flua através de você. Você se torna um com a tarefa à sua frente e tudo se encaixa. Iro percebeu que a verdadeira paz e clareza residiam dentro dele o tempo todo. Desde aquele dia, ele carregou a sabedoria do mestre Zen em seu coração, lembrando-se de estar presente e de deixar de lado suas preocupações. A história de Iro e do mestre Zen é uma poderosa alegoria sobre como podemos encontrar paz e clareza em nossas vidas agitadas. Mas como podemos aplicar essa sabedoria na prática cotidiana? Aqui estão algumas lições importantes que podemos extrair dessa história e maneiras de incorporá-las em nossa vida diária. 1. Estar presente no momento Um dos maiores obstáculos para a paz interior é a nossa tendência de nos preocupar com o passado e o futuro. Estamos constantemente revisitando memórias dolorosas ou antecipando problemas futuros, o que nos impede de experimentar a beleza e a serenidade do momento presente. O mestre Zen ensinou Iro a se concentrar na tarefa à sua frente e estar completamente presente. Podemos praticar isso através da meditação Mindfulness, onde focamos nossa atenção no momento presente, observando nossos pensamentos e sensações sem julgamento. 2. Deixar de lado preocupações e apegos Nossos pensamentos muitas vezes se apegam a preocupações, medos e desejos, criando um ciclo de ansiedade e estresse. A prática de desapego, ensinada pelo mestre Zen, envolve reconhecer esses pensamentos e conscientemente deixá-los de lado. Isso não significa ignorar responsabilidades ou problemas, mas abordá-los com uma mente clara e desapegada. Técnicas como a respiração profunda, a meditação guiada e a escrita terapêutica podem ajudar nesse processo. 3. Encontrar o estado de fluxo O estado de fluxo, ou flow, é uma experiência em que estamos completamente imersos em uma atividade, perdendo a noção do tempo e do eu. Este estado é caracterizado por um equilíbrio entre desafio e habilidade, onde a tarefa à nossa frente é desafiadora o suficiente para nos engajar, mas não tão difícil a ponto de causar frustração. Iro encontrou esse estado ao focar plenamente em cada concha de água. Podemos buscar atividades que nos proporcionem esse estado de fluxo, como hobbies criativos, esportes ou até mesmo tarefas cotidianas realizadas com atenção plena. 4. A importância da paciência e perseverança A jornada de Iro para esvaziar a bacia foi longa e desafiadora, exigindo paciência e perseverança. Na vida, muitas vezes enfrentamos desafios que não podem ser resolvidos rapidamente. A história nos lembra de manter a calma e continuar avançando, mesmo quando os resultados não são imediatos. A prática da paciência envolve aceitar o ritmo natural dos acontecimentos e confiar no processo. 5. Cultivar a simplicidade O mestre Zen viveu em harmonia com a natureza, ensinando através de uma simples bacia de água. Muitas vezes, complicamos nossa vida com excessos e distrações desnecessárias. Cultivar a simplicidade significa reduzir o excesso, focando no que realmente importa. Isso pode incluir desorganizar nosso espaço de vida, simplificar nossa agenda e buscar alegria nas pequenas coisas. Implementar as sabedorias em na vida moderna pode parecer desafiador, mas pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Gratidão Namastê 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 Namastê